Todo mundo quer saber quem vai ser o substituto de Danilo na seleção brasileira. Por enquanto, quem sai na frente da competição é Éder Militão. Ele já foi até testado por Tite no Amistoso de Gana, um pouco antes da Copa do Mundo, e também porque faz uma função muito mais parecida com a que Danilo exerceu contra a Sérvia, quase que como um terceiro zagueiro em determinados momentos do jogo. Não que Dani Alves esteja descartado, ele também tem chance, mas aí o Brasil precisaria mudar o estilo de jogo. Os próximos dois dias serão decisivos para que Tite tome essa decisão de acordo com o estilo de jogo da Suíça. Mas o que a gente pode falar é que, neste momento, Militão está na frente.